Aí galera, viemos aqui no shopping agora, moleque, que doido, tomar um sorvete, e olha lá, o golzinho, bolado. É, moleque. É, moleque. E aí galera, deixa eu fechar o vídeo aqui pra nós trocarmos a ideia. Estamos começando mais um vídeo aqui, espetacular, e é pra cumprir uma promessa, é pra cumprir uma promessa, viu? Estamos indo lá em Goiânia, galera, estamos viajando aqui, saindo de Brasília, e estamos indo pra Goiânia cumprir um desafio. Foi lançado no canal do Rafa, há uns dois meses atrás, e se o canal chegasse a 90 mil inscritos, a gente ia lá filmar o carro dele, e é o que a gente tá fazendo, alcoa bolado. O canal dele tá aí no link da descrição do vídeo. Então vamos lá, e é nóis. Então galera, vim aqui na campeão aqui, pra ver se tem uma lâmpada. Minha lâmpada queimou, velho. Agora o que você tem que fazer aqui, tem essa lâmpada aí. Tem essa lâmpada aí, velho? Tem que ir. Que modelo é então? H4. Ah, ele sabe bem. Cinco reais, velho? Rapaz, pra você... Eu tô viajando agora, e o alanque tá queimou. Tem que trocar. Não cabe uma mala lá dentro não? Cabe meu. H4. Você tá dormindo? Só que eu comecei a filmar, você encontrou? Doutor, como é que você tá? E aí, galera, eu pensei que eu ia levar uma hora e meia, levei 40 minutos. É, era mentira, galera, uma hora e meia. Tá gostando de viajar comigo? Tá mesmo? Tá com fome? Aí, galera, chegamos aí no ROT, minha amiga. Fomos? Muitas? Parece na barriga. Meu leão. Cuidado. Ai, gente, vamos ver o quanto que ela come aqui, ó. Ah, comida do passarinho, né? Ai. Ó. Ó o meu, ó. Ó o meu. Ó o meu, ó. Ó. Ó o meu, ó. É assim, ó. Tá bom. Olha aí, ó, feijãozinho. Sei não. Feijãozinho. Ah, linguição, mano. É, é, é. Aí, galera, ela gosta de um franguinho. Ó, se liga aí, ó. Eu já passei, foi dela aqui, ó. Eu tô aqui na frente. Cara, é, ó. Essa aqui é a parte que ela mais gosta, né? Leva ela pra um forrata, que ela tem tudo aí. Aí. Coração. Aí. Só um bife aqui, ó. Tá bom, ó. Tô ótimo. Porque eu tô de regime, tá? Agora você e a rocha aqui. E aí, galera. Agora é hora de comer aqui pra gente seguir viagem, né, mano? Mas como? Chega a estar concentrado, mano. E aí, galera. Depois de encher o bucho, nós vamos comer peixe agora. Toma peixinho? E aí. Pegar pegue na hora aí, ó. Pegar pegue na hora. Tá aí, galera. Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Vamos nessa? Ela quer ficar aqui, hein, você, galera. Eu achei o peixe bonito, mano. Tamo em território goiano, moleque. Estão chegando aqui na casa do Ralfão, moleque. Goiânia. Agora vamos atravessar a Goiânia, que ele mora do lado do outro lado. Chegamos no Ralfa Boado, moleque. Chovei? Vai estragar a tua casa? Já está estragado, já. Já está estragado. Vocês vão ver porque já está estragado. Vou estar aqui na sombra, né? E aí, galera. Esse aqui é o cara. Aqui é um pouquinho de alunos. Aí. Registrado, ó. É, moleque. Esse aí é o brabo. Mas só vou filmar um pouquinho pra vocês nesse vídeo aqui, porque o próximo, só quando bater 100 mil inscritos. Vou soltar o vídeo daquele caramba ali top, moleque. Ó, morram de inveja. Aí, ó. Bolado gangue. Agora eu sou da gangue, né, moleque? É, moleque. Ó, quem quiser adquirir aí, ó. Instagram, né, mano? É. Aí, ó. Adesivo do Bolado gangue. Como vocês vão adquirir, eu já ganhei, foi um, mano. Esse adesivo aqui a gente está rachando, que é bonitinho. Já vou colar lá no estúdio, lá vai ficar top. Gostou do Bolado gangue? E é gangue, viu? Cuidado. Quem não conhece aí o trabalho do G2 aqui, ó. Tá vendo, galera? Meu parceiro. G2 Filmes, o link vai estar na descrição do vídeo aí, pra jogar o moleque. Vou intermedecer, sabe por quê? O cara é lá da Colômbia, já sabe, né? Colombiano, fi, ó. Esse aqui é G2 Gavira Escobar. Deixa eu ver. Deixa eu ver esse que tem aqui. Deixa eu ver esse que tem drogas. Nossa, vai sair. Vou incriminar ele, peraí. E aí, eixi, não, não, vamos embora. Tá vendendo drogas. Quero mais ser amigo. E Bolívia, moço. É Bolívia, fô. Bolívia, boliviano, legal. Não, tu é mexicano. Não, esse lado é Bolívia. Bolívia, cara. Eu falo que é colombiano, eu errei, moço. Tu vende o que bolo? Não. Vende droga. Bota a mosquinha do praça é nosso aí. E o Dogão tá aqui acompanhando o Ralf, ó. É, você quer mesmo? Eu tava com medo no início. Não, não, não tá com medo. Isso aqui, ó. Eu tô um pouquinho afastado. Tô um pouquinho afastado. Pois é, galera. Tão terminando aqui. Galera, fechamos o desafio aqui agora, mano. O canal do G2 tá aqui na descrição do vídeo. Vai todo mundo lá. Quem curte o Flavinho vai se inscrever. Quantos inscritos tem hoje? Tá com 2 mil. Falta 32 pessoas pra 3 mil. 3 mil. 5 mil. Então, se os meus inscritos for lá se inscrever e bater 5 mil inscritos aí, uma data limite. Vai até o final do mês que eu escrevi. Até o final do mês que vem, em fevereiro. Depois do carnaval, vocês vão dançar aí. E ele vai ter que dançar também, que se bateu 5 mil inscritos aí, até final de fevereiro. Ele vai lá em Brasília pra filmar meu carro. É isso aí, galera. E eu vou junto. É, o moleque tá desafio aí. Desafio. Tá lançado. Então vai lá, galera. Corre, se inscreve aí nos dois canais, beleza? G2zão pra cumprir esse desafio. Ele não vai não, moço. Eu sei que ele não vai não. Vai, moço. Vai não, moço. Vai, então, moço. Volta pra lascar. Se inscreve aí, duvido. Fechou a cara pra mim, maluco. Vá lá. Pega. Cê é duido, velho. Eu terminou mais um dia de filmagem aqui. Meu brother da G2 filme me ajudou pra caralho, velho. O bicho que pilotou o Celtinho tá pilotando aqui, mano. E o Rafa Bolado tá à frente lá. Ele e o Totó. Ele e o Totó. O cachorro dele. Qual o nome do cachorro dele, tu sabe? Léo King. Léo King? Léo King. King? É. Rapaz, achei que ele quer um patrocínio daquelas roupas lógicas. Só pelo nome da cabeça dele. A cabeça dele é maior que a minha. Ahahahah. O bicho é comédio, velho. Aí, a carreta que vai vir no canal aí. O vídeo oficial, moleque. Tem um abafadão de inox lá. Gardei. Mas deixa aqui. É, moleque. Que é o Bolado móvel aqui, mas o companheiro separável dele, mano. Olha lá, o bicho tá arrumando o jeito do King sair. King? 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 Por que esse nome, mano? Pegou? Pegou. Pegou. Tá baixo. Por que, King? Ele é o rei. Ele é o rei. Ah, tô ligado. Você que é o rei delas, hein? Aí sim, hein, moleque. Olha, já viu que nós tava chegando, ó. Nossa, eu vou tentar tomar um banho, filho. Eu tô pinicando todo babado, velho. Tem água pra ele? Bebeu, bebeu. Agora tem que andar com a rã, né? Quem conhece? Ah, vou sair agora, filho. Quem conhece? Eu conheço, pô. Aí, galera. Viemos aqui no shopping agora, moleque. Que doido. Tomar um sorvete. E olha lá, o golzinho. Bolado. É, moleque. Vamos ali. Aperta aí a suspensão, pô. Vai, vai. Vai, G2. Pula aí, G2. Pula aí. Aí, G2. Vai, agora aí, vai. Aí, galera. Tô aqui no passeio das águas. Aí, não tô vendo nenhuma água, mas só tô vendo o shopping aqui, ó. Deve ser lá dentro. Aí, ó. O bicho é top, velho. Bonito, velho. Tem uma parada rústica, diferente, velho. Moleque na velocidade da luz, ó lá. Ó lá. O que é esse negócio aí, gente? O que, moço? Minha, tipo, eu adoro isso. É. Mágica Aventure. Mágica. Oxi. Que doido, velho. Só bolinha lá. E aí, irmão? Beleza? Beleza. Conhece o canal? Conhece. Ô, bicho bem correndo que me pegou aqui. Vamos ver, mano. Eu vi desde o começo, velho. Foi? Foi. Vamos ver. E aí, lá, página fixo na índia. Conheci por lá. Conheci por lá. Meus parceiros, velho. Vamos juntos. Beleza. Valeu. Como é que me pegou ele? Agora, cadê o Rafa? Se perdeu no Rafa, bolado. Oi, professor. E aí, galera? O Rafa é o homem do dinheiro, velho. R$4,00 e R$20,00. Tem R$20,00 aí? Tem não. Ele tá querendo R$20,00. Não é o homem do dinheiro, não. R$20,00. Olha aí. E aí, mano? Vocês viram aí, mano? Cheio de dinheiro, mano. Tô pagando pra todo mundo. Nossa, você é bom demais comer. Gostoso aí, mano? Top, né? Aí, galera. Burger King aí, ó. O dela é o maior aí, ó. Se liga. Tá gostoso? Tá bom aí, mano? Tá bom. Não, esse aí já tá na metade. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Ralfão vai soltar um desafio lá no canal dele. Vai lá no canal dele. Vai soltar. Se inscreve. Beleza? Primeiro link da descrição aí. Tamo junto. Obrigado por você estar aqui me acompanhando. Que eu vou comer. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau. 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 Tchau.